Já sabe que eu cabe na Edith, me saquei Então olha o que eu fiz dentro da sua família Eu causei tormento tirando de você tudo que tinha Jonathan, minha ambição é maior Seu posto eu vou roubar Filho favorito da família, Joe Star Eu apenas comecei Veja o que farei Eu matei seu cachorro e o beijo dela eu vou roubar Acho mesmo que era você Quando eu di outra A máscara de fé A mortalidade me concebeu O poder absoluto se tornou meu Como vampiro eu sou praticamente um deus Eu sou um dos fatos lá atrás de você Seus movimentos já posso prever Você vai ter o mesmo final que seu pai Pois eu sempre fui melhor do que você Saiba que a minha morte não passa de ilusão Pois eu sou imortal, não preciso de coração Achava mesmo que era suficiente pra me matar Sem meu corpo, só com a cabeça tô indo me vingar Saiba que não para até te ver morto Então aqui a sua vida se insere Agora com a posse do seu corpo O poder em mim enfim se manifesta Como um deus, o meu nome é Dior O tempo vai parar perante a ordem do vampiro O sangue do Joe Star vai pertencer a mim O mundo inteiro vai pertencer a mim E pra outra minha visão vou me tornar o teu O poder do demor tudo vai ser meu O tempo parado não vou me alcançar No final de tudo vou ter mais porque quando eu di outra De volta dos mortes não vão poder me deter Na verdade nem eu mesmo sei se posso me conter Despertar da morte é melhor que não me impureza Me unir ao corpo dele junto da minha cabeça Meu stand juntamente veio a se desenvolver Desde então pois ninguém sabe o que ele é capaz de fazer Apenas eu ia adivinhar Isso não me revolta Regido apenas em mim o tempo para a minha volta Inútil contra minha vontade não passar de um ato inútil O tempo parado esse é meu mundo Salvar o dor, manifestação da alma Minha vontade até o tempo para Jotaram o sangue da sua família no fim Mas é meu O poder do meu estende é sem limite Ainda não percebeu Já que eu e você acham que tem chance de me enfrentar Vou cruzar o meu caminho Eu vou te matar Agora caminha em minha direção Você acha que vai me vencer Isso é somente ilusão Essa luta tá acabada Vou te perder pra morrer Muda, 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 muda Você não vai me parar Já não consegue perceber Sua chance é zero Você não vai me vencer Agora com seu sangue meu poder se estendeu Demor Eu me tornei um Deus Nada vai me parar Sinta a pressão só com meu olhar A minha presença te deixa oprimido Rodorou o Lodá Agora você vai ficar comprimido Como um Deus O meu nome é Dior O tempo vai parar perante a ordem do vampiro O sangue do Jostar vai pertencer a mim O mundo inteiro vai pertencer a mim Em prol da minha opção Vou me tornar o Deus O poder do demor Tudo vai ser meu O tempo parado não vou me alcançar No final de tudo vou temer Porque quando eu... Tchau